Música Boa noite, no ar para todo o Rio Grande do Norte, o programa Conexão Enem. Hoje um programa mais do que especial, afinal de contas, é o último programa antes do Exame Nacional do Ensino Médio. E comigo aqui, para fechar esse ciclo, o professor Diego Rio Grande, que já é convidado, já é sócio aqui do programa, não é, Diego? Boa noite. Com muita alegria, eu volto ao programa e dar umas dicas, umas orientações, trabalhar alguns assuntos principais, ciências humanas, e também umas questõezinhas voltadas às questões emocionais da prova do Enem. Que legal. Diego, que também, além de professor de Geografia, ele é coach e dos bons, vai poder dar dicas valiosíssimas para você, meu querido candidato, que está vivendo esses momentos de expectativa, né? Expectativa com X, tá certo? Você que é telespectador, que é com S, na expectativa, que está na expectativa, ou seja, assistindo com S, vai estar também na expectativa, ou seja, com X, de esperar o Enem, ok? E já aproveitar para fazer essa diferença entre expectativa com X e expectativa com S. Não é não, Diego? Perfeito. Aqui já aproveita e já manda tudo. Amigo, o que é que você selecionou para o nosso aluno que está em casa? Fazer lembrando que o nosso programa, ele é reprisado amanhã, né? E então o aluno que quiser rever amanhã, ele vai rever na TV Assembleia 17h30, para dar aquela última olhada, e que também a gente disponibiliza no YouTube, né? Já temos vários programas no YouTube lá, né? Então, o que é que você mais trouxe aqui para a gente? Ok. Eu quero começar trabalhando alguns aspectos da geografia urbana. Por quê? Se você analisar os últimos anos, os últimos cinco, as cinco últimas edições do Enem, nós tivemos todos os anos questões de geografia urbana. E, às vezes, até três ou quatro questões de geografia urbana na prova de Ciências Humanas. Então, um dos aspectos da geografia urbana que é muito importante a gente lembrar e conhecer, é a questão da segregação socioespacial. Nós temos um slide, eu queria mostrar esse slide, para que você entendesse que é possível, uma questão de prova, falar de dois tipos de segregação socioespacial. A segregação forçada ou induzida, que é aquela segregação onde você não opta por morar, por habitar naqueles espaços, como, por exemplo, o processo de favelização, ou as periferias empobrecidas, e a autossegregação, que culmina na formação dos enclaves fortificados, que é quando a gente analisa, por exemplo, os condomínios fechados. Ok, mas além de saber isso, eu quero, João, chamar a atenção para as questões de causas e consequências. Por quê? Porque é justamente em cima desses aspectos de causas e consequências que as questões de humanas vêm trabalhando nos últimos anos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em causa da segregação forçada ou induzida, é interessante lembrar que a causa central disso é o alto custo do solo urbano, muitas vezes relacionado a uma especulação imobiliária que dificulta a ocupação desses espaços pela população de menor poder aquisitivo. E a consequência da segregação forçada ou induzida, que nós vimos no slide, favelização e formação de periferias empobrecidas, traz muitas consequências que são, por exemplo, aumento do tempo de deslocamento de um ponto a outro da cidade. Muitas pessoas habitam áreas mais afastadas e trabalham em outros espaços urbanos. Então, o fluxo dessas pessoas acaba aí sendo dificultado, que culmina também, João, numa outra questão que é a mobilidade urbana. Quando a gente fala da segregação, que você se auto-segrega, você opta por morar em condomínios fechados, que são os enclaves fortificados, a causa central certamente está na insegurança do espaço público. Então, você busca habitar esses espaços no intuito de ter uma segurança maior ou pelo menos a sensação de segurança. E eu acredito, João, que uma questão do Enem neste ano pode muito claramente pedir as consequências de uma segregação, de uma auto-segregação. Por exemplo, uma consequência fundamental que você tem é o empobrecimento dos espaços públicos. Por quê? Porque você passa a priorizar esse investimento privado nas áreas de entretenimento, moradia, de convivência entre as pessoas e os espaços públicos tendem a perder aí o valor desse espaço urbano. Basicamente, seria isso, João. Legal, Diego. Isso é importante porque há quem defenda muito, há muito tempo vem defendendo que cai um tema de redação que envolva esses aspectos de urbanização, mobilidade urbana e tal. Muita gente defende essa linha que o Enem tem desprezado um pouco na redação. Você disse que vem contemplado na própria geografia, mas o Enem não tem abordado na redação. Muita gente defende essa linha. Inclusive, me perguntaram muito, professor, você também acha que vai ser mobilidade urbana na redação? Me perguntaram muito esta semana. Só que se liga na aula de quinta-feira lá que o Diego Rio Grande vai falar algo sobre isso. Mandar um alô aqui para o meu sobrinho, rapaz. O Pedro está assistindo agora. Alô, Pedro. João Pedro está assistindo. Beijo do tio e ele não entende porque ele está falando comigo, me vendo na TV e ele não entende porque eu não estava respondendo. Ele falando comigo em casa. Ele tem quatro aninhos. Então, Pedro, beijo do tio. Está aqui minha mãe dizendo que ele está assistindo e não entendendo porque eu não estou falando com ele. Ele me vê e fala comigo e não entende. Mandar um alô para a Jéssica lá em Macaíba que está assistindo ao programa. Obrigado pela audiência, Jéssica. Diego, nós temos uma imagem aqui, lá na tela a gente vai ver. Queria que você falasse um pouco dessa, sobre o assunto que você estava falando aí, mas só para fixar aí. Justamente. Você visualiza uma paisagem. O que é a paisagem? A paisagem é a materialização de um instante do espaço geográfico. Certo. Então, esta materialização deste instante, você visualiza claramente aí na tela que você tem o que chamamos de cidade formal e cidade informal. Você percebe a verticalização, dando ênfase a esse espaço formal e uma área que não há esta verticalização, mas ao mesmo tempo você percebe uma grande quantidade de pessoas nestas periferias empobrecidas. E isso significa dizer o quê? Que nesta imagem você tem claramente a segregação sócio-espacial. Você tem um espaço urbano, por meio de uma paisagem, e você visualiza nessa paisagem dois grupos bem distintos de residências e também de convívio social. Porque não é só a questão de você separar classes sociais ou poder aquisitivo. É você separar convivências. E quando eu acabo, João, não entendendo como as outras pessoas que eu não tenho contato direto vivem as suas necessidades, as suas angústias e os seus potenciais para serem produtores do espaço urbano, você acaba empobrecendo o espaço geográfico à medida que você não tem essa articulação entre as partes. Então, essa fragmentação, essa segregação de uma forma bem ampla não é benéfica para a construção de um espaço geográfico mais próprio, de uma qualidade de vida para todas as pessoas. Aquilo que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, em que a gente tem uma paisagem linda de um lado e do outro lado, logo embaixo ou logo adiante, uma favela. Essa comparação pode ser feita com o Rio de Janeiro? Ela pode, mas tem uns cuidados. Por quê? Porque quando a gente olha para a paisagem, eu preciso olhar o espaço físico natural. E tu percebes que no Rio de Janeiro, você tem um relevo bastante acidentado e esta periferização, ela não significa que ela está distante dos grandes centros. Ela, na realidade, ela subiu em direção às partes mais elevadas da cidade. Então, tu tens uma favela em áreas nobres. Então, você tem o espaço urbano altamente ali valorizado, mas tem as moradias que o IBGE chama de subnormais, não chama de favelas, e sim moradias subnormais. Então, o espaço geográfico do Rio de Janeiro tem essa peculiaridade, diferente daqui de Natal, por exemplo. Quando você olha em Natal, você não acredita que Natal hoje, segundo a Semurbe, tem mais de 50 favelas. Onde estão as favelas? Elas não estão numa visualização como no Rio de Janeiro, que você, ao chegar de avião, já está visualizando. Você tem as favelas em Natal em espaços, inclusive, com um relevo mais baixo, geralmente atrás dos grandes cinturões de dunas. Então, você acaba tendo uma paisagem que não mostra tanto o tamanho da segregação sócio-espacial. Rio de Janeiro deixa latente, deixa visível essa segregação. Ok. Legal, Diego. E aí, tem uma dicasinha, né? Fique atento. Rede urbana e hierarquia urbana. Isso, isso é um assunto também bastante tradicional, um assunto bem cobrado, que é o assunto rede urbana e hierarquia urbana. Acho interessante o nosso aluno ter clareza que são conceitos diferentes, porém são complementares. Quando você olha, por exemplo, rede urbana, você está pensando em um sistema de fluxos. Fluxo de pessoas, mercadorias, fluxo de ideias, fluxo de informações. Então, você tem uma sociedade em redes e cidades que estão conectadas em redes. Já a hierarquia urbana, você fala de uma relação de poder, ou seja, uma área ou cidades que têm maior influência ou menor influência, maior poder de polarização, ou seja, atração, ou menor poder de polarização. Na prática, os dois conceitos, eles interagem, mas são conceitos diferenciados. Tem uma outra imagem, João, para a gente entender um pouquinho isso? Sim, vamos lá. Veja só. Relações entre as cidades em uma rede urbana. Nós temos um esquema clássico, à esquerda do monitor, e o esquema atual. O que você entende ali? No esquema clássico, nós relacionamos a época da segunda revolução industrial e a urbanização condizente com esse período histórico. Já no outro esquema atual, nós relacionamos a terceira revolução industrial. Isso significa dizer um período mais contemporâneo. Qual é a diferença central? Você percebe que você tem uma hierarquia. Metrópole nacional, metrópole regional, cidades locais e vilas. Na imagem da esquerda, há uma verticalização muito nítida, muito clara dessa hierarquia. E as relações em rede desses espaços. Você percebe que uma metrópole nacional, ela não tem uma relação direta com uma vila. Por quê? Porque o meio técnico imperava, e não o meio técnico científico informacional. Quando você olha o esquema atual, a metrópole nacional não está mais naquela verticalização, mas sim uma hierarquia mais horizontal. Então, você consegue visualizar a metrópole nacional mais ao lado e tendo contato com todas as outras características de cidades, ou seja, de hierarquias. Então, a rede urbana se torna mais rápida, a rede urbana se torna mais eficiente, visto que agora eu tenho um meio técnico científico informacional que está possibilitando isso, que é típico da terceira revolução industrial, João. Que legal, cara. Eu acho que o nosso estudante que está vendo isso aí está tendo uma boa noção dessas diferenças, sabe, Diego? Isso é fundamental. Ficou muito claro nesse esquema e é isso que você mostrou. Eu queria lembrar para você que nós reprisamos o Conexão Enem na sexta-feira, às 17h30. Sábado, às 16h30 e domingo, às 16h. Você que vai estar fazendo o Enem neste fim de semana, pode ainda amanhã acompanhar a reprise e depois procurar no canal do YouTube, Conexão Enem, todos os programas do ano para você dar aquela relaxada amanhã procurando por temas. Inclusive, o Diego já esteve aqui, acho que umas quatro ou cinco vezes no ano. Sim, acho que é a quinta vez. Quinta vez, que legal. Olha aí, bom filho, a casa retorna. Diego, vamos falar de mobilidade? Isso. É como você mesmo chamou a atenção, né? Meio que se criou uma ideia geral de possibilidade de tema da redação, mas olha, gente, é independente disso, né, de tema de redação ou não, né, se for, com certeza, o professor João Maria já trabalhou com você esses temas, os colegas Ribamar, Maurício já fizeram um show naquela aula, então assim, certamente estão bem preparados. Mas a mobilidade urbana, ela pode aparecer também numa questão de ciências humanas. Por quê? Porque hoje se discute muito o planejamento urbano com aquela pergunta, para quem é a cidade? Por que eu pergunto isso e por que que hoje os grandes teóricos perguntam isso? João, tem um outro slide que eu quero mostrar, este cidadão chamado Yangel. Ele é um dinamarquês, ele é um urbanista e arquiteto e ele trabalha muito em cima desse livro, essa resposta que hoje está se criando, né? Para quem são as cidades? Ele tem esse livro chamado Cidades para Pessoas. Por quê? Porque de uma forma geral nós criamos a concepção de cidades, de meios urbanos, onde em algumas épocas, outras não, nós priorizamos as pessoas. Em outras épocas, nós priorizamos os fluxos de pessoas, mas não necessariamente a pessoa em si, mas os meios que possibilitavam esse fluxo, como por exemplo os automóveis. Se você analisar as nossas cidades no Brasil, elas são predominantemente cidades com uma malha rodoviária que se destaca. Só que essas malhas rodoviárias, elas acabam hoje engessando um trânsito e dificultando o fluxo de pessoas, mercadorias, muitas vezes dificultando o próprio dia a dia dos cidadãos. Então hoje, pensar em mobilidade urbana, certamente é pensar em cidades para as pessoas. E Yangel traz muito esse debate. E ele traz uma coisa interessantíssima que eu acho que a gente tem que ir para a prova do Enem com a clareza. Só se pensa em cidades para carro, para bicicleta, por exemplo, mas as pessoas são esquecidas. Isso, porque na realidade são veículos, bicicletas, metrôs, carros, motos, são veículos. O importante são as pessoas, porque os veículos você adapta de acordo com as condições, inclusive físico-naturais, daquele ambiente. Por quê? Imagina o seguinte, todo mundo hoje defende que nós precisamos pedalar, que é importante ciclovias, ciclofaixas, e realmente é, é importante. Você pegar as cidades aí, hoje, de países mais desenvolvidos, eles têm espaços muito fortes para a questão voltada para a mobilidade de veículos não poluentes, voltados aí para bicicletas. Mas tem um detalhe. Presta atenção. Imagina aí, João. Você vai fazer um planejamento de mobilidade urbana numa cidade como Ouro Preto, em Minas Gerais, que tem um relevo bastante acidentado, um relevo bastante com altos e baixos. E a pergunta que se faz é, será que é interessante um planejamento de mobilidade urbana com base em bicicletas, em ciclovias, de acordo com um relevo que não possibilita uma facilidade nesse tipo de mobilidade? Então, qualquer questão de prova hoje, gente, tem que analisar sempre o aspecto humano que está sendo colocado e os aspectos físico-naturais para que você não caia num senso comum, achando que todo e qualquer espaço aceita metrôs, todo e qualquer espaço aceita bicicletas e você tem que analisar com calma essas questões. E aí eu tenho uma coisa, João, que eu acho interessante o aluno ir forte para a prova do Enem. Quando Yangel faz essa crítica de cidades que não são para as pessoas, ele cita muito e uma crítica forte do urbanismo de Lúcio Costa em Brasília. Por quê? Porque para Yangel, a cidade de Brasília, ela foi criada numa escala para automóveis e não escala para pessoas. Então, você dificilmente consegue se locomover em grandes extensões em Brasília a pé. Você não consegue. Você precisa de um veículo e, geralmente, um automóvel. Só nos espaços das superquadras é que você tem esse espaço de escala para pessoas. Então, toda projeção de novas cidades tem que se pensar na escala para pessoas, claro, levando em consideração, sim, todas as formas de veículos. Não é tirar automóveis, não é você acabar com esse tipo de transporte, mas é você adequar, voltado para aquilo que é principal, que é o cidadão. Ou seja, que é aquele camarada que vive a cidade e que tem que se apropriar dessa cidade para fazer sentido o espaço geográfico. Muito legal essa dica. Porque as pessoas pensam que mobilidade urbana é só fazer rua para transitar carro, bicicleta, essas coisas. Por exemplo, isso ficou muito marcado, essa história do senso comum, Diego, ultimamente em virtude das obras, da copa. Então, o que foi feito em Natal? Via adulto. Isso. E, inclusive, dizem que isso não é nem mais... Acaba com a visibilidade do espaço, prejudica. Não sou especialista, mas diz que não se recomenda, mas faz exatamente o via adulto. Eu conversava esses dias com um especialista, um engenheiro de trânsito, uma pessoa que realmente tem um estudo muito forte em cima disso, e ele disse muito claramente o que você está colocando. Hoje é retrógrado você pensar em criar viadutos, criar túneis. Por quê? Porque a conta não vai fechar, João. Veja só. Se eu aumento as ruas, e isso Yangel defende, aliás, ele critica isso, né? Se eu aumento as ruas, eu aumento as vias, vamos alargar a engenharia do Roberto Freire, por exemplo, você até reduz o problema em um curto espaço de tempo, porque você vai ter os mesmos automóveis e aquele espaço ampliado, onde você vai reduzir congestionamentos, distância, tempo de deslocamento. Mas a pergunta é a seguinte, e daqui a 10 anos, ou até menos, daqui a 5 anos, será que nós não convidamos mais automóveis para esses espaços e estamos criando apenas jogando esses problemas para gerações futuras, ou até a própria geração que está vivendo? Então, hoje, pensar em viadutos, pensar em túneis, é bastante questionável isso. Claro que em alguns espaços isso talvez seja necessário, né? Mas tem que pensar aí se é a melhor questão para o espaço urbano, principalmente em relação à mobilidade. Que legal, Diego. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo, tá? Que é a Conexão Enem. A gente volta já com o professor Diego Rio Grande, dando uma aula aqui magnífica sobre geografia, mobilidade urbana, todos os assuntos importantes para a prova de sábado. Não sai daí que a gente volta já. A Conexão Enem está de volta. Professor Diego, domingo passado nós tivemos um aulão, o último aulão do ciclo de aulões da TV Assembleia do Conexão Enem. Aqueles aulões aos domingos, presencial, né? Foi muito legal, a gente atendeu, veio muita gente fisicamente que participou e muita gente de casa também acompanhando ao vivo pela TV Assembleia. Foram quatro horas ao vivo, né? Das oito da manhã ao meio-dia, você que estava convidado não pôde participar, por isso que está vindo hoje aqui, tem crédito, né? Claro, seria ótimo se tivesse vindo, mas foi muito bom, uma discussão interessante com o Sérgio Trindade, com o Ribamar e com o Maurício Alves. Foi uma discussão muito legal, debatemos temas, foi muito legal e eu acho que a gente tem uma matéria aí, a produção vai sair agora a matéria, vai mandar agora a matéria para a gente, hein, produção? Vamos lá, vamos ver a matéria do aulão do domingo para a gente ver. Legal. Foram quatro aulões e mais de 20 programas ao longo de sete meses, seja pelas transmissões ao vivo da TV Assembleia ou pessoalmente no plenário da casa. As vésperas do exame, o último aulão do Enem reuniu os professores Sérgio Andrade, Maurício Alves, Ribamar Júnior e João Maria para discutir as possíveis temáticas da redação desse ano. Entre os 15 temas apresentados, a ação de justiceiros como forma de neutralizar a violência. O professor de filosofia Maurício Alves citou Jean-Paul Sartre para falar da ligação entre liberdade e responsabilidade. Ele é um dos principais ideólogos do existencialismo e dentre as propostas do existencialismo é trabalhar com a ideia da liberdade, né? Porém, ele não coloca a ideia da liberdade como um princípio positivo, ele diz que a liberdade na verdade é uma condição ao qual o ser humano é colocado à força, né? Na condição de sua existência. Sendo assim, o indivíduo, por ser livre, ele tem que arcar com as consequências de seus atos. Todas as consequências de seus atos devem ser por própria responsabilidade do próprio indivíduo que a escolheu. A intolerância virtual também foi discutida entre os professores. Dentro do tema, os alunos puderam refletir sobre a representação do mundo, discursos rasos e a relação distorcida entre o público e o privado. Autores como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Jorge Worrell foram citados. O professor de história, Sérgio Trindade, fez uma análise da chamada vida fake nas redes sociais. Nós vivemos numa sociedade em que a busca pelo prazer é imensa, né? A gente precisa se sentir feliz ou pelo menos demonstrar ser feliz. Como nós não podemos viver 24 horas do dia, nos 365 dias de um ano, efetivamente felizes, então é preciso que nós demonstremos isso de alguma forma. Então, mesmo nos momentos em que nós podemos estar deprimidos, entristecidos, nós precisamos nos apresentar para as pessoas que nos seguem ou para as pessoas que vão curiar a nossa página nas redes sociais, nós precisamos nos apresentar como estivéssemos vivendo um momento de felicidade. O professor de sociologia, Ribamar Júnior, expôs a realidade da ideologia de controle social massificada nas redes sociais e mídias. Para o professor, opiniões autoritaristas nessas plataformas é um recurso sofisticado de manipulação social. A principal plataforma de dominação pós-moderna é a sutileza, né? Porque é mais que notório que as pessoas, quando são abertamente constrangidas, elas conseguem ver a dominação. E se você ver a dominação, naturalmente você vai resistir. As pessoas não são bobas, né? Ao ponto de aceitar a dominação como algo normal. E hoje, na pós-modernidade, se especializou formas sutis de controle, né? E essa forma sutil você pode ser muito bem notada na linguagem. O tema da redação do Enem é tradicionalmente escolhido com base em acontecimentos de grande repercussão na sociedade. Para se sair bem, o estudante deve ter domínio no assunto e expor com clareza causas e consequências do fato em questão. Procure buscar soluções para as temáticas. Então, se ele encontrar uma temática, como por exemplo a intolerância virtual, que ele pense sempre numa solução. O que é possível fazer para diminuir essa intolerância virtual? Nós estamos apostando numa temática da era digital, que envolva isso, né? Rede social, digitalização, esse meio. Nós estamos apostando muito nesse meio, mas não podemos descartar outros temas importantes que também ganhando notoriedade na sociedade como o papel da família, né? O novo conceito de família. Essa é a terceira vez que Mirtes presta o exame. Para conseguir uma boa nota na redação, lê e escreve muito. No aulão, agregou valor ao conhecimento já adquirido. A gente chegou num ponto já que está muito cansado e eu acredito que vir para esses aulões está sendo muito bom para a gente relembrar algumas coisas e até para aumentar nosso volume de argumentos para a redação. Jéssica não perde um programa Conexão Enem da TV Assembleia. Esse foi o primeiro aulão que veio assistir pessoalmente. Ela saiu de Macaíba para acompanhar de perto as dicas para se dar bem na redação. Você se deslocar da região metropolitana para vir acordar tão cedo é porque você está correndo atrás dos seus sonhos, do seu objetivo. A missão de dever cumprido é sentida por toda a equipe que fez parte do Conexão Enem 2016. O professor João Maria lembra do esforço feito desde o primeiro programa para ajudar o candidato nas provas do Exame Nacional. Foi uma missão cumprida com seriedade, com compromisso com estudantes, sobretudo com a educação do Rio Grande do Norte. Isso nos deixou muito gratificados porque nós pudemos sentir a energia positiva desses jovens que estavam aqui hoje e das pessoas que estavam em casa participando pelo telefone, mandando mensagens positivas e fazendo perguntas. O programa Conexão Enem é uma valiosa contribuição da TV e da Assembleia à educação pública de qualidade. Ficamos felizes em poder realizar esta missão e desejamos que essa missão seja coroada de êxito por muitos anos ainda. E o agradecimento veio em forma de poesia. Obrigada, amados mestres, eu falo de coração, não sou nada sem vocês, sem vocês não há razão. Um mundo sem professores é um mundo de opressores, cujo fim é a extinção. Legal, que legal, hein, Diego? Foi essa aí, essa foi a tônica, o fechamento do trabalho, né? Que estamos fazendo oficialmente hoje aqui antes do Enem, mas na próxima semana teremos programa para comentar a prova, né? E isso foi o que nós fizemos, acho que é fundamental que a gente desenvolva esse trabalho e que ajude tanta gente, né? Trabalho social incrível, João. Beleza. Vamos lá, amigo, vamos seguir porque o tempo passa e o pessoal em casa está querendo dicas de geografia. Vamos lá, põe na tela, falar de ilha de calor. Isso. Olha só, gente, muita atenção para não confundir ilhas de calor com aquecimento global. Por quê? Porque aquecimento global, a gente fala em escala geográfica mundial. O nome já ajuda, né? Aquecimento global. Quando a gente fala em ilha de calor, a gente está falando em áreas de uma cidade que apresentam temperaturas médias mais elevadas que as áreas circunvizinhas. Ou seja, é uma escala geográfica local. Isso significa dizer o seguinte, ilha de calor é referente a microclima. Já aquecimento global é macroclima. Então, olha só, o que é que causa uma ilha de calor? Você percebe na imagem que na área central da cidade, onde eu tenho ali, uma área com grande presença de asfalto, com uma verticalização, uma menor presença de árvores, uma menor presença de superfícies líquidas. Você percebe que a temperatura média, ela está lá, beirando os 33 graus Celsius. Quando você visualiza a zona rural, que está mais arborizada, certamente tem áreas mais amplas, com menos áreas asfaltadas, você tem temperaturas mais baixas. Então, as causas das questões ligadas às ilhas de calor, está muito, muito forte e condicionada ao processo de urbanização, de uma forma onde muitas vezes não há um planejamento adequado. consequências. Eu acho que tem uma consequência aí que poucas pessoas percebem e eu acho que eu gostaria de... eu quero chamar atenção para isso. Presta bem atenção. Nas áreas que existem temperaturas mais elevadas, você tem um ar mais leve e esse ar tende a subir. Esse ar quente tende a subir, criando um centro de baixa pressão. Esse centro de baixa pressão, ele passa a ser um local de atração de ventos. E muitas vezes, esses ventos que agora se dirigem para a zona de baixa pressão atmosférica, são ventos que trazem junto com ele partículas de poluição. Então, em algumas áreas de São Paulo, por exemplo, João, onde você tem ilhas de calor muito nítidas, com temperaturas mais elevadas, com pressão atmosférica mais baixa, e centro de baixa pressão atraindo esses ventos com poluentes, você tende a ampliar, inclusive, as doenças respiratórias. Então, a ilha de calor, ela é muito presente em questões de prova, porque, claro, nós vivemos em um país predominantemente urbano, onde 85% da população hoje habita espaços urbanos e a tendência é que, se não tiver um cuidado na gestão pública desses espaços, criarmos mais ilhas de calor. Legal, legal, Diego. Bem claro. Agora, a gente tem... Vamos falar de energia. Olha, assunto historicamente presente nas provas do Enem em Ciências Humanas. Eu trouxe esse gráfico para você observar... Só lembrar para o candidato estar em casa que o Enem usa muito esse tipo de texto, de gênero gráfico, infográfico, então, que isso é fundamental, não só na prova de geografia, na prova de linguagens também, tem que ler esses infográficos bem. Então, você traz aqui uma ótima ferramenta até para treinar o aluno no aspecto da linguagem, da leitura desses gráficos. Pode continuar, Diego. Em Ciências Humanas, a gente chama de habilidade 6, que é a interpretação de representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, dentro da competência de área 2. Então, coloca na telinha, por favor. Dá uma olhadinha ali, gente. Nós temos a matriz de oferta de energia, oferta interna de energia do Brasil, na década de 80, ano de 1980 e depois o ano de 2010. Então, a barrinha vertical azul, ela representa o ano de 1980 e a vermelhinha, já no século 21, 2010. O que você percebe? No Brasil, nós tivemos uma redução da matriz de oferta interna de energia de petróleo e seus derivados. Isso, numa interpretação, veja, isso aqui é uma leitura. Você tem ali o percentual de 48 para 38, isso é uma leitura. Mas quando você olha para este gráfico, você precisa interpretá-lo, porque é a habilidade 6. E a interpretação vai exigir de você o seguinte, quando tu olhas que o Brasil está reduzindo o seu uso em termos de percentuais, não quer dizer o total, em termos de percentuais na sua matriz energética, o Brasil está limpando a sua matriz energética devido estar tendo um percentual menor de uso de combustíveis fósseis, que são citados pelo IPCC-ONU como os principais responsáveis pelo aumento do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Quanto olhas, por exemplo, para o lado, você tem ali derivados de cana. Ou seja, derivados de cana, estamos falando de etanol. Então, há um aumento no percentual de etanol. E o etanol, além de ser renovável, ele é visto como limpo. Mas presta atenção, ele não é limpo por não emitir CO2 na atmosfera. Ele também emite CO2 na atmosfera, mas ele não emite enxofre, coisa que os derivados dos fósseis emitem. Então, se você pegar uma questão no Enem, falando que etanol é limpo, com certeza, está se referindo à não emissão de enxofre, embora também emita CO2, que é um dos responsáveis pelo aquecimento global, segundo a teoria predominante. Quando você tem ali lenha e carvão vegetal, qual é a interpretação que eu nem pediria para você? Que você tem um país que está se modernizando tecnologicamente e está reduzindo o uso de lenha no seu processo energético. Não existe, gente, um país desenvolvido no planeta que tenha uma grande utilização de lenha na sua produção interna. Então, os países mais pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ainda têm essa presença muito forte e o Brasil vem reduzindo. Então, no âmbito geral dessa análise, desse gráfico, você percebe que o país está limpando sua matriz energética, está se modernizando e se destacando internacionalmente por ter uma matriz energética que quase 50%, quase 50% dela é de renováveis em tempo histórico. Ou seja, vai se renovar em um curto espaço de tempo. Então, essa interpretação dos gráficos, ela acaba sendo bastante importante. Ok? Legal, legal, muito bom. E a gente tem outro assunto, Diego, acho que a gente deveria falar antes de ir para o intervalo, que é um assunto que está na moda, né? Todo mundo fala que é dos refugiados, né? Sim, perfeito. Você acha que esse é um ponto muito importante para a prova de geografia, né? Demais, acho muito importante. Então, vamos ver logo lá o que é, quem é refugiado, o que é. Põe na tela aí para a gente ver. Olha só, gente, esse é um conceito da ONU em relação ao que é, né? O quem é o refugiado. Muito simples, olha só. De acordo com a Convenção Relativa e o Estatuto do Refugiado, é uma pessoa que, olha só, receando com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, veja, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país, que é diferente do conceito de imigrantes. Então, a questão dos refugiados, ela é muito possível estar presente na prova do Enem. Agora, João, passa, por favor, o outro slide. Essa imagem, você percebe, por exemplo, uma grande quantidade de refugiados que certamente estão aí no Mar Mediterrâneo, que é o espaço de entrada para a Europa, onde nós tivemos o maior fluxo de refugiados. E ainda estamos tendo, que fique bem claro, nesse momento está acontecendo. E você tem um número incrível aí, forte de mortes, de óbitos, nesses espaços, por naufrágios, de navios, de embarcações, e que é uma questão hoje humanitária, que pode tocar, inclusive, na prova de humanas, falando sobre os direitos humanos e trazer esse debate. Agora, eu acredito que a prova do Enem, ela vai cobrar esse assunto, se assim for, pedindo causas e consequências, João. Então, dá uma olhadinha nas causas, por favor. Olha só, quais são as causas principais da existência de refugiados? Primeiro, conflitos étnicos, uma questão muito forte, principalmente na África subsaariana. Historicamente, nós temos essas questões, mas em outras áreas do planeta também. Guerras, ou seja, eu estou falando de conflitos entre países, e aí tem uma questão muito forte hoje, que envolve a Rússia e a Ucrânia, em termos de conflitos aí iminentes entre esses países, a interferência da OTAN, são questões muito fortes em geopolítica. A ideia de perseguição, seja ela política ou religiosa, violência em todos os seus aspectos, não só violência física, mas também violências simbólicas muito presentes, e as péssimas ou quase impossíveis condições de vida, condições aí mínimas para a sobrevivência da espécie. Agora, Diego, agora o outro ponto fundamental nessa história são as consequências, né? Porque há o... eu me lembro quando houve no Brasil a história dos refugiados que vieram do Haiti, muita gente, né? Houve aquela discussão toda, o país não tem espaço nem para o emprego, geralmente as pessoas reclamam disso, né? Nós não temos emprego para os brasileiros, houve esse senso comum aí. E vamos ver as consequências, né? Perfeito. E olha só, essas consequências, eu faria um link muito grande, João, com a questão da Europa, porque acaba sendo o local de maior recepção dessas pessoas. Então, por exemplo, todas essas consequências, elas estão muito relacionadas aos assuntos debatidos dentro da União Europeia. Por exemplo, instalação e ou aumento da xenofobia nos países receptores. O que é essa xenofobia, né? É essa aversão aos estrangeiros, aversão a asiáticos, aversão a muçulmanos, muitos muçulmanos adentrando espaços europeus, a desestabilização dos sistemas de moradia e habitação, você chamou a atenção, né? Você tem países que estão organizados no seu planejamento urbano e esse grupo de pessoas acaba desestabilizando esse sistema de moradia e criando uma aversão que até alimenta processos de xenofobia. Necessidade de reorganização espacial, porque você tem fluxos e fixos que agora precisam ser remodelados. Influências culturais externas que alteram a percepção de identidade por parte do povo europeu. Por exemplo, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, está muito atrelado a essa questão da identidade britânica. Há um filósofo famoso britânico chamado Roger Scruton e ele traz esse debate da identidade britânica que acaba sendo aos poucos modificada não só pelos refugiados, mas também pelos imigrantes, que é um conceito diferente, mas pode estar atrelado ao debate. E a dificuldade em gestão de fronteiras. Por exemplo, a soberania territorial. Tanto que nós temos hoje, João, vários muros sendo erguidos, né? Que talvez não tenham ainda uma dimensão política tamanha como o antigo muro de Berlim. Mas você pode ter uma questão de prova aí, associando, inclusive, o antigo muro de Berlim, que caiu em 89, e a criação de novos muros, hoje, no intuito de barrar fluxo de pessoas, sejam eles imigrantes ou refugiados, e que é uma grande contradição na busca pelo espaço globalizado. Então, a própria União Europeia, hoje, ela está colhendo algumas adversidades que ela mesmo plantou no passado. Ok, amigo. Obrigado, Diego. Essa dos refugiados, acho que é fantástica. Tudo a ver com o Enem. Você não sai daí. Daqui a pouco tem o último bloco. Nós vamos conversar. Sai o professor de geografia, Diego, e entra o coaching educacional Diego Rio Grande. Daqui a pouco a gente volta com ele, dando as dicas. Conexão é nem de volta, e já vamos voltar com a mensagem aqui da Maria Augusta, de Santos Reis. Ela disse o seguinte, Professor João Maria, eu não tenho palavras para agradecer ao senhor pela oportunidade de ter um cursinho dentro da minha casa. Não posso pagar cursinho, só me restou os livros e a força de vontade. A oportunidade que esse programa me deu vai fazer a diferença no meu desempenho. Agradeço a todos os professores que passaram por aí. Todas as aulas foram maravilhosas. Agradeço por mim, em nome de todos os alunos que receberam essa graça de poder ter aulas com professores como vocês. Obrigada, Maria Augusta de Santos Reis. Obrigado a você, Maria Augusta, por essa mensagem tão bonita, viu? Você continue participando conosco, nos prestigiando, o Conexão Enem. Quinta-feira vai ter programa comentando a prova do Enem. Professor Diego, sai o Diego Rio Grande de Geografia, entra agora o Diego Coutinho. O que fazer, o que dizer, o que vamos dizer para esse jovem que está aí na iminência dessa prova, Diego? O que você tem para dizer para a gente? Já pode colocar o slide? Você quer falar? Eu queria que ficasse o Diego e o slide aqui na tela para ele falar. Eu vou, inicialmente, fazer uma fala introdutória sem o slide. Sem o slide, claro. Bom, eu queria dizer o seguinte. Nos últimos dias, nós tivemos muitas perturbações em relação à mudança de data, possibilidade do Enem ser cancelado, o que não foi. E, felizmente, agora, dia 5 e 6, teremos a prova do Enem. Algumas pessoas farão, sim, a prova no início de dezembro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeira coisa é, independentemente das questões políticas e do seu posicionamento político sobre as questões em tela, independentemente disso, você que vai fazer o Enem, seja agora, neste final de semana, ou em dezembro, você precisa entender o poder da palavra foco. Vou repetir. O poder da palavra foco. Por quê? Tem uma frase famosíssima de Steve Jobs, que ele diz o seguinte. Foco é saber dizer não. Eu vou repetir. Foco é saber dizer não. Então, você precisa entender que, para ter resultados positivos, você precisa dizer não. Mas, que não é esse que você tem que dizer? Eu costumo entender o seguinte. Dizer não é uma ação. E a ação, ela tem que ser tomada de forma correta e na hora adequada. Então, você tem que saber fazer a ação e o momento certo de agir. E é isso que eu quero que você entenda. E isso tem, basicamente, duas dimensões que você precisa aprender a dizer não. Uma dimensão é a externa. Ou seja, dizer não àquelas pessoas ou coisas que estão externas a você. Por exemplo, é a hora de dizer não. Diga não às pessoas pessimistas, às pessoas negativas. É a hora de dizer não, independentemente de quando você vai fazer essa prova. O segundo não que você tem que dizer. Há opiniões infundadas, há suposições que acabam tumultuando a sua concentração naquilo que é importante. E além de alguns posts, algumas postagens nas redes sociais, que acabam sendo muito mais importantes para quem está debatendo, às vezes, numa ideia de valorização de egos, uma valorização de vaidades pessoais, que você fica ali perdido naquele debate e acaba perdendo o foco naquilo que é essencial. E tem a dimensão interna. Qual é a dimensão interna? É você aprender a dizer não às coisas que estão dentro de você. Por exemplo, dizer não a pensamentos negativos e tóxicos. E a gente vai aprender um pouquinho daqui a pouco a dizer não em relação a esses pensamentos. E além de você querer se preocupar com coisas que você não tem controle. Então, neste momento, você não tem controle sobre as decisões na esfera federal. Você pode se posicionar, você é um cidadão, mas neste momento você precisa pensar em você. Vou dizer por quê. Porque você precisa analisar e agir em cima do que é importante. E o que é importante? É aquilo que você importa, aquilo que você leva para dentro de você. Porque quando você levar coisas positivas, coisas adequadas, que contribuam com o seu sucesso para dentro de você, o seu sucesso está mais próximo. E entenda, você vai fazer a prova. Você que vai fazer em dezembro, por exemplo, a prova. Você vai fazer a prova. E quando chegar a essa prova, você precisa estar na sua melhor versão. Assim como vai fazer a prova agora, essa galerinha, dia 5 e 6 de novembro. Esteja lá na sua melhor versão. E foco no que realmente importa. Essa é a ideia inicial que eu quero falar com você. Que legal, Deigão. E a gente pode agora sair desse foco, né? Que não pode perder o foco, mas mudando de assunto um pouco, vamos falar agora das... Alguns slides que você trouxe para contribuir com a galera em casa. Perfeito. Vamos lá, põe na tela. Produção. Ó, há uma possibilidade de você transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Então, a primeira coisa é entender o seguinte. O que é uma crença? Ok? Uma crença, na realidade, é uma programação mental adquirida com a aprendizagem ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, nós vamos criando crenças. Crenças essas que podem ser positivas ou podem ser negativas. Então, a gente agora vai aprender uma técnica que é trabalhada pela psicóloga americana Amy Cudds para transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Então, a primeira coisa é o seguinte. A gente precisa aprender a comunicar. E aí, João? Você é um especialista nessa área, na comunicação, na linguagem. E acho que faz muito sentido pelo que você, inclusive, trabalha com seus alunos. Sim. A comunicação. Basicamente, nós temos dois tipos de comunicação. A verbal e a não verbal. João, que é um homem das palavras, que trabalha com a palavra, sabe que a palavra tem uma força gigantesca. Certeza. Mas, nesse contexto, nesse momento, eu não quero falar da comunicação verbal, mas sim da comunicação não verbal. Por exemplo, quando você comunica raiva ou comunica alegria, comunica um desespero, comunica aquela ansiedade, você está comunicando. E isso é uma questão bastante perigosa. Por quê? Presta atenção. Quando eu comunico, eu não estou comunicando só para quem está me vendo. Eu comunico para mim mesmo. Quer ver? Coloca a imagem, por favor, em mim, rapidamente. Eu quero fazer uma questão bem simples. Olha só. Eu estou falando com você. Eu estou comunicando algo a você por meio verbal, mas também por meio não verbal. Imagina se eu chegasse aqui, neste momento, e eu sentasse ao lado de João Maria, uma postura mais ou menos assim. Você entende, João? Claro. Eu estou comunicando algo a você. Certamente não é uma comunicação muito positiva você sentar assim e ficar assim. Você não está comunicando algo positivo. Só que tem um detalhe. Eu não estou comunicando só para você. Eu estou comunicando para mim mesmo. E quando eu comunico para mim, aí nós temos as questões ligadas aos pensamentos. Volta aquela imagem, por favor, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. A imagem... Põe na tela, produção. Essa aí. Olha só. O C é de comunicação. Certo. Quando eu comunico que eu estou para baixo, quando eu comunico que eu estou triste, quando eu comunico que eu estou sem vontade de estar naquele ambiente, automaticamente eu gero pensamentos. E os pensamentos serão condizentes com aquilo que eu comuniquei. Então o pensamento tende a ser negativo. Se eu estou numa postura negativa, se eu estou comunicando para mim mesmo aquela negatividade do momento. E esses pensamentos geram sentimentos. E o sentimento é algo perigosíssimo quando ele é negativo. Por quê? Porque ele retroalimenta pensamentos e os pensamentos vão retroalimentar a comunicação. Então o aluno, ao chegar na prova do Enem, ele não precisa ficar preocupado com os pensamentos dele. Porque é muito difícil, João, a gente controlar os pensamentos. Talvez algumas técnicas budistas consigam fazer isso. Mas é muito difícil. A gente não aprendeu na escola a inteligência emocional. Então é difícil a gente controlar pensamentos. Mas é altamente possível você controlar o que você está comunicando. Então quando você comunica alegria, você comunica a vontade de estar ali, você comunica a vontade de fazer a prova, você agradece, você é grato por estar naquele momento fazendo a prova, os seus pensamentos, eles são positivos automaticamente. E esses pensamentos positivos geram sentimentos e os sentimentos geram atitudes. E as atitudes positivas em prol do seu objetivo criam crenças fortalecedoras. E você transforma essa crença limitante agora em crenças fortalecedoras. Coloca o slide, por favor. E aí nós temos uma outra imagenzinha que eu acho que é bem interessante mostrar para que o aluno visualize a próxima imagem quando você tem, por exemplo, esse elefante aí preso apenas com uma patinha. Na realidade, é uma imagem que faz alusão a uma crença limitante que você criou a partir do seu aprendizado ao longo dos anos. Esse elefante certamente arrancaria facilmente isso. Mas ele não acredita na sua própria capacidade. E se ele não acredita na própria capacidade, a gente acaba colhendo resultados não tão positivos. Ok? Então, tem um outro slidezinho que a gente pode passar também, né? Que é uma frase que eu acho que você tem que levar para o dia da prova do Enem. Tem que ir com vocês. O que me abala não é o que acontece, mas como eu reajo ao que acontece. Leia essa frase, tire a foto, anote, leve com você para a prova do Enem. O que me abala não é o que acontece, mas como eu reajo ao que acontece. Então, você vai fazer a prova. Não é a prova que vai lhe abalar. Não é o ambiente da escola que vai lhe abalar. Não é a informação que você vai fazer a prova em dezembro que vai lhe abalar. Mas como você reage a essa informação. Como você visualiza os pontos positivos de você fazer uma prova em dezembro. Como você visualiza os pontos positivos de fazer a prova agora, dia 5 e 6 de novembro. Isto é, é como você reage às condições do dia a dia e às circunstâncias. Então, o que você comunica, você gera pensamentos. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram atitudes e crenças. E o ideal é que a gente possa criar crenças fortalecedoras e que aproximem a gente dos nossos objetivos. Eu acho que tem uma outra imagenzinha, João, que eu acho interessante a gente passar. Claro, vamos lá. Que eu acho interessante essa imagem, que tem um gatinho ali. E ele visualiza no espelho a foto de um leão. Então, é preciso você mudar o que você está comunicando. Mude o que você comunica às outras pessoas e você cria um ambiente favorável ao seu redor. Mude o que você comunica a você mesmo e você começa a criar crenças fortes, fortalecedoras para alcançar o seu sucesso, que foi o que você quer. E você ainda está em busca, visto que as provas estão aí para acontecer. A M. Cudge traz essa reflexão. Foi a tese de doutorado dela. Então, há uma cientificidade por trás disso. E eu passo a usar isso na minha vida. E eu queria que você entendesse que é possível, sim, ter resultados diferentes, fazendo coisas diferentes. Que legal. É por isso que a Maria Macedo, psicóloga, diz assim. Não perca um programa com o coach Diego Rio Grande. Excelentes orientações para a galerinha que vai fazer ENEM. Olha aí. Obrigado, Maria. Ela está digitando aqui ainda. Bem que a vaga dela mandar outra mensagem para cá. Tem também a Júlia Carol, do Contemporânea. Ela disse, professor, próximo ano será nos mesmos dias e horários. Começa quando? Vamos fazer ENEM próximo ano. Já começamos a nos programar. Lá do Contemporânea, a Júlia Carol. Olha, Júlia Carol, fique ligada na programação da TV Assembleia, que a gente ainda vai planejar o Conexão ENEM 2017. Não sabemos se vai ficar na quinta-feira ainda, qual vai ser o dia, mas com certeza o Conexão ENEM estará lá. Quem vai fazer o ENEM não pode perder esse programa. Obrigado, Maria Macedo. Não disse que ela estava digitando ainda, Diego? Diego, agora vamos pensar o seguinte. Dicas valiosíssimas. Já ajudou demais a galerinha que está em casa. Mas vamos fazer o seguinte. Eu tenho dificuldade com o meu emocional. Por exemplo, eu me sinto preparado. Estou tentando interpretar que um aluno não é um candidato. Tive bons professores, boas aulas. Me liguei nos programas, nas dicas dos meus professores. Mas o meu emocional, ele não reage bem. Eu não consigo me alimentar. Eu não consigo comer nada antes. Eu travo. Tem alguma dica, alguma coisa que... Isso foi um aluno? Eu fui assim quando fui fazer o vestibular. Não conseguia comer nada, acredita? Eu ficava nervoso. Para quem é assim? Deve haver alguém assim ainda também, claro. Com certeza. O que fazer? Qual é a dica que você daria para que esse aluno, esse candidato vai fazer o ENEM, que ele melhore, que ele relaxe. Qual seria a dica? Ok. Claro que cada caso é um caso. Claro. Nós pudessemos entender o histórico, por que isso está acontecendo. Por isso é interessantíssimo fazer acompanhamentos com psicólogos ao longo do ano. Você se preparar para um processo. Então existem profissionais nessa área que podem lhe ajudar. Mas agora não há mais esse tempo. Quem fez, fez. Quem plantou essa ideia de inteligência emocional, plantou. Agora, quais são as ideias, as dicas que você pode utilizar para minimizar essas questões? Eu acredito que eu acabei de dar uma grande dica. Você precisa comunicar sentimentos diferentes para você mesmo. A sua própria postura ao chegar na prova pode fazer com que você mude os seus pensamentos e tenha também resultados diferentes. Outro ponto que eu acho interessantíssimo é você ter a gratidão pela oportunidade de estar fazendo aquela prova. Quando você comunica esta gratidão, é impossível você estar com pensamentos negativos que possam criar ambientes tóxicos para a realização do Enem. A respiração é algo que a gente também não aprende. Eu não lembro de ter aprendido na escola a respirar. E a respiração é algo fundamental para você equilibrar corpo e mente. Você sentir, respirar fundo, sentir aquele ar entrando nos seus pulmões. Sentir a cadeira onde você está sentado. Se conscientizar que você está presente naquele momento e só o que existe é aquele momento presente. Eu quero que você entenda que não adianta pensar no passado, não adianta projetar um futuro porque ainda não chegou. Só o que existe é o momento presente. Então vá para a prova, comunique coisas positivas, comunique que os pensamentos serão positivos, respire, veja que você está naquele presente momento e seja grato por ali estar. E você começa a criar um ambiente favorável para estar presente ali. E entenda que o Enem é uma parte da sua vida. Quanto mais natural você levar esse processo, quanto mais próximo a sua realidade, quanto mais tranquilo você entender que um processo é mais um de tantos obstáculos que você vai conseguir superar, maiores as chances de você ter um resultado positivo, João. Que legal, Diego. E já foi o sinalzinho que o nosso programa está chegando ao fim. Eu acho que você respondeu a pergunta da Clariane também, lá do auxiliador, ela mandou uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Fazer para trabalhar no dia anterior à prova, o lado emocional, os pensamentos, acho que você disse tudo. E a você, meu querido telespectador, nós desejamos uma excelente prova. Não é isso, Diego? Com as dicas aqui de Diego, procure trabalhar o que o professor Diego disse, aqui o coaching também. E se você está preparado, boa sorte, faça uma excelente prova e na próxima semana a gente comenta como foi a prova do Enem. Chegou o grande dia. Toda a programação do ano está voltada para este fim de semana. Que você faça uma excelente prova. Até lá, Conexão Enem volta na próxima quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho